Eu me preparei pra desfilar aqui atrás, Luciano, vi imagens suas, atenção na caixa 1, o nosso Quase Brandon, nosso Quase Brandon, o nosso baile, oba, pingue-pongue, uma coisa muito simples, eu vou falar uma frase, uma palavra e você responde rapidamente o que você acha que é, o que significa pra você, tá bom? Tá. Preparado? Não, mas vamos embora. Um país pra morar. Brasil. Atuar ou apresentar? Um dos dois. Amor é? Amor é transparência, sentimento. Loira ou morena? Loira. Angélica ou Eliana? Não sei. Teria relação com alguém do mesmo sexo? Se eu tivesse vontade, sim, não tenho vontade. Sexo com qualidade ou com quantidade? Se possível, os dois. Dormir de cueca ou sem? Pra dormir com? Cueca, sleep, box ou samba canção? Box é aquela... Box é aquela, fala assim, uma bermudinha. É um short, mas é gordada, né? Essa? É, essa aí mesmo. Essa é uma canção soltona. Não. Não. Espartilha ou sinta a liga? Acho que sinta a liga. Sinta a liga? Uma pessoa especial? Uma só? É. Difícil. Eu ia falar tudo da minha família. Minha mulher, meus filhos, minha mãe, meus irmãos. O combo? O combo. Uma mágoa? Nenhuma. Um arrependimento? Também nenhum. Um momento importante? Hoje. Casamento é? Cumplicidade. Família é? Tudo. Deus é? Tudo. Ai, viu que simples? Passou. Nem doeu, nem nada. É mais fácil pra quem pergunta, tá? Porque você quer uma... É, 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 é. Então, mas você sabe que, às vezes, eu pergunto e eu... Depois eu paro e penso, tá, e eu? Um arrependimento, por exemplo. Você fala, cara... A pessoa diz que não tem arrependimento. Você fala, como não tem arrependimento? A gente aprende com tudo, né? Então... Então...